Senador Paim, o Temer está mentindo na reforma da Previdência quando ele diz que o trabalhador rural está fora. O trabalhador rural está dentro da reforma para ficar fora da Previdência. É isso que ele quer. Está lá escrito na glutinativa que eles querem que nós votemos nos próximos dias. 15 anos de contribuição e ainda cumulativamente 180 parcelas mensais. Está escrito o que pode, se está na Constituição, depois, numa votação simples, por maioria simples, votar aquilo que o relator quis fazer, que é fazer com que o homem, a mulher, o filho, a filha, mês a mês, vão lá para cá a contribuição para poder se aposentar. Isso é acabar com a aposentadoria do nosso homem do campo. Portanto, o agricultor está, sim, na reforma da Previdência do Temer. Eu queria só reforçar tudo o que você disse, mostrando que o problema da Previdência não é tirar direito do trabalhador rural, do servidor público, do trabalhador da área privada, do aposentado, do pensionista. É um problema de gestão. Então, se tivermos um governo sério, um congresso decente, que isso aqui bebe a indecência, nós podemos fazer uma mudança na Previdência. Mas na administração, na gestão, combater a sonegação, combater a corrupção, o desvio do dinheiro da Previdência para os fins, os refis, todo ano eles fazem refis e bilhões desaparecem, né? Só que o Itaú deram uma anexia de 25 bilhões. Sabe que a DRU, se você calcular aí 10, 15 anos, ultrapassa mais de um trilhão e meio, mais de um trilhão e meio de dinheiro que tiraram. A apropriação de débito, aquilo que ele mete a mão no bolso do trabalhador e bota na carteira dele, no investimento deles, é 30 bilhões por ano que parte do empresariado faz também esse ato. Olha, eu chamei todos eles na CPI, para dizer, devo, não nego, não pago, estou discutindo na justiça. Com a CPI, não, é preciso, é uma farsa o déficit da Previdência. Teremos bilhões de reais, com certeza absoluta, garantindo a nossa previdência viável para algumas regações. É só fazer uma mudança na gestão.